Rua movimentada, ônibus vai e volta, é o tempo todo, essa é a rua Sá e Sousa, aqui na Setúbal. De passagem, vou mostrar um pouquinho, aqui olha, desse trecho que fica aqui na Setúbal, do bairro onde eu moro e onde eu caminho tanto, né? Vamos andar um pouquinho em algumas ruas aqui, dessa localidade, desse setor, aqui da Setúbal, pessoal. Então vamos lá, vamos deixando aqui a Sá e Sousa, ela é bem comprida, vai de um canto a outro, até a Barão de São Jaleais, vamos lá. Cheguei em mais uma rua chamada Mário Souto Maior, essa rua de onde eu vim ali, olha, é da Sá e Sousa, e onde ela vai até a Jequipiunha, é uma rua pequena, curta, né? Então vamos continuar, olha aqui, pessoal, só um pouquinho dessas ruas que ficam aqui, né? Nesse trecho, vamos lá. Bem arborizada, pessoal, cheguei na rua Major Armando de Sousa Melo, que é essa daqui, olha, arborizada e tranquila também. É uma que eu sempre estou mostrando nos meus vídeos, que está tornando-se um ponte, né? Onde tem lojinhas de conveniência, ali na esquina tem um barzinho que já está aberto, já tem gente ali curtindo essa hora, né? Então, um pouquinho aqui das ruas na Setúbal. Vamos continuar. Aparentemente, ruas tranquilas, mas tem aquele horário, né? De pique, quando a turma está saindo de manhã para trabalhar ou chegando, finalzinho de tarde, né? Então, elas tornam, assim, umas ruas movimentadas. Fica carro de um lado e carro do outro aqui, estacionado, olha. Então, é aquela rua que você tem que dar uma paradinha para um passar para depois você seguir. Agora vamos para mais uma rua, pessoal. Mais uma paradinha, pessoal. Rua General Salgado, olha. A Rua General Salgado também leva a Saissosa, onde eu iniciei o vídeo. Vai mais um pouquinho para lá e chegando lá, olha, no canal da Jequitinhonha, que leva ao Parque do Andanidu e leva à praia, né? Então, vamos continuar. Vamos para lá. Essa rua está sempre nos meus vídeos, porque naquele mercado ali, esse bom, é onde eu faço minhas compras. Também num dos supermercados aqui do bairro. Então, João Cardoso Aires, eu estou indo agora em direção ao mar, à praia. Vamos lá, pessoal. De beleza, olha. Essa rua aqui, ela agora é retorno, né? Para quem precisar ir lá para a Piedade, tem que fazer um retorno para pegar a pista de cá. Então, tem que passar por aqui, retornando por ali, né? Para não levar uma multa. Então, vamos continuar para chegar mais em uma rua, aqui do bairro da Setúbal. Augusto Lins e Silva. É exatamente essa rua daqui. Então, ela vai até o finalzinho, né? Que é uma ruazinha assim, quase sem nada. Então, ela vem, aqui, olha. E é uma rua comprida. Vai direto, 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 pessoal. Então, são ruas bem compridas, né? Então, essa aqui é a rua Augusto Lins e Silva. Um movimento assim, mas também tem movimento nos horários de pico, como eu falei, né? Então, vamos continuar. Depois de ter dado uma circulada, cheguei aqui na esquina da Mário Touto com a Jequitionha, que é uma das avenidas mais arborizadas aqui do bairro de Setúbal. Então, essa aqui é a pista local, onde os carros vêm naquele sentido, né? Aí, pessoal, eu vou ter que ir, olha, ir para ali para atravessar a pista, né? Que leva para outros bairros. Essa aqui é a local que leva aqui para as ruas, né? Aqui do bairro. E a de lá leva para a Piedade Candês, enfim, para outra localização, né? Outras localidades, né? Então, olha, vamos pegar ali a pontezinha, né? O movimento já está começando, para a gente chegar do outro lado. O bairro aqui, ele é dividido, né? Então, tem esse lado, que é mais comercial, com bares, supermercado, padaria, né? Cafeteria. E lá, que é residencial onde eu moro, que também lá no final da rua Setúbal tem uma padaria. Então, vamos atravessar, pessoal. Vamos pegar ali a pontezinha. Já do lado de cá, pessoal, ponto de ônibus ali, parada 20. Que fica nas mediações aqui do Parque Dona Ligua. Quando eu venho de ônibus, eu salto ali, né? Olha que beleza. Os prédios aqui nessa avenida, a maioria fica para lá, ó. Daquela, no lado de lá. No lado da praia, geralmente, fica os furos, né? Os prédios da rua Setúbal. Então, maravilha. Essa aqui é a famosa Jequintiunha, que tanto eu passo, tanto eu mostro nos meus vídeos, né? Então, vamos continuar. Vamos dar uma paradinha aqui no canal. Olha, existe um canal aqui nessa região. Para lá, depois da Saissorra, né? Bem adiante, existe outro canal. Mas, o nosso é esse daqui, ó. Foi dragado agora há pouco tempo, né? Tá limpinho. Ele fica assim, ele fica baixo, fica alto, dependendo da maré, né? E dá chuva e vem, né? Ficou de me dizer que isso aqui é um rio. Que passa aqui nesse canal. Não sei identificar, nem sei que nome do rio seria, né? Esse daqui. Então, pessoal, seguindo agora, eu vou para... Dona Lindu, né? Eu vou chegar na rua Setúbal, que ela é dividida pelo Parque Dona Lindu. Então, vamos lá, pessoal. Agora, eu tenho que esperar. Aqui existe uma faixa de pedestre. Aqui, olha. Mas, não tem um sinal, né? Então, eu tenho que esperar. Essas árvores, pessoal, são muito antigas. Então, olha. Já não tem carro. Olha que beleza, que bonito. É essa avenida, né? Chamada Jequitinhunha. Então, muitas dessas árvores aqui, eu era criança e elas já existiam, né? Olha que beleza. Então, vamos continuar. Chegando aqui, na local, né? E carro vai, carro vem. Aqui nesse pedaço, nesse trecho. Olha. Que maravilha. Vem ali mais um carro. E agora, chegando no Parque Dona Lindu, a gente vai entrar, vai subir aqui. Por essa entrada. Então, vamos lá, pessoal. Chegando no parque, pessoal, como sempre, movimentado, né? Tem sempre alguma coisa acontecendo nesse parque, né? Além da turma estar limpando, hoje, eles estão mexendo com os, que eu mostrei ontem, os geradores, o ar-condicionado, né? Tem um carro ali, bem grande, a gente vai olhar, que eles estão, eu acho que estão buscando, estão linchando. Então, vamos lá, pessoal. Lá para o outro lado do Dona Lindu. Serviço, pessoal, aqui no parque. Eles estão, no caso, já fizeram a troca dos ar-condicionados. Dois ar-condicionados do teatro, Luiz Mendonça, agora, é um ar-condicionado potente, né? O rapaz falou que é um ar-condicionado agora para gelar, esfriar, como se estivesse nevando. Olha ali, ó. Vamos ver, porque aquilo ali, né? Ali já é outra peça. O ar-condicionado eles já colocaram. Está descendo, pessoal, olha. Aquilo ali é outra peça, né? Então, o guincho, bem potente, que está ali no caminhão, né? Ele vai descer tudinho, está botando ali, ó. Essa esgrada é a proteção, né? Olha que maravilha. Então, vamos conseguir. Enfim, pessoal, chegando a rua Setúbal, que leva, né, o nome do bairro. Está aqui, ó. A turma está elétrica, está aqui pendurada, né? Já faz uma semana que estão mexendo. Então, aqui é a nossa rua chamada Setúbal. Esse trecho aqui vai direto e sai na pracinha de Boa Viagem, Corteleiro Aguiar, e leva em direção à cidade do Recife, o barco zero, enfim, pessoal. Indo direto, você sai lá no Recife, é tudo, né? Essa é a famosa rua Setúbal, um pedacinho. E ela foi cortada, né, pelo parque. Quando fizeram o parque, ela ficou dividida. Então, depois do parque, tem a outra parte da rua Setúbal, né? Vai direto, chega, existe uma padaria lá no final, sai no muro dos prédios da Aeronáutica, né? Então, essa aqui é a Setúbal. Vai até a pracinha de Boa Viagem, com o parque no meio, que foi dividido. Vamos continuar. Deixando o parque, parando para dar uma olhada. Olha o bicho, está vindo aqui na minha direção, vou sair daqui, né? E nós, pessoal, agora a gente vai chegar na avenida mais famosa aqui do bairro, né? E é a avenida Boa Viagem, onde também, né, meus vídeos, todos, vamos dizer assim, a maioria, a avenida aparece, né? Então, vamos dar uma chegada lá, para a gente ver hoje como é que está essa maravilha do praio. Mais um pouquinho, pessoal, dessa maravilha. Olha, que tarde maravilhosa, fresquinha. Então, essa é a famosa avenida Boa Viagem. E é tudo de bom. Vamos continuar. Os pescadores hoje, hein? Está, olha, mais pescadores. Chegaram cedo. Estão aqui pescando, tem um puxando ali. A gente sabe se vai ser peixe ou vai ser... É... Algas, né? Mas está para o jantar. Vamos continuar. Dizem que está dando peixe aqui nessa praia. Finalizando aqui, pessoal. Deixando aqui esse mar maravilhoso. O mar hoje não está para peixe, né? A turma só está pegando sargassos. Só tem muito sargassos. Está suja a praia. E, ó... Essa é a tarde hoje aqui na praia de Boa Viagem. Hello! A turma da prefeitura ali, ó. Trabalhando, pessoal. Então, pessoal, finalizando aqui o vídeo. O rapaz da prefeitura ali, né? Me segue. Está falando que estão trocando aquelas pedras que fazem o acabamento aqui da praia. Trazendo pedras novas, trocando as pedras quebradas, né? E eles estão colocando. São seguidores do meu canal. Então, pessoal, ficando por aqui nessa beleza de praia. Tá bom. Obrigado.